Cantarei com meu coração Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Mais do que milhares É Cristo meu, oh Mestre É lírio, sim, o vale Da estrela é o vulgar Ele é minha glória E no meu coração Sempre estou cantando A divina alcanção Cantarei com meu coração Uma linda melodia Pois eu tenho em meu coração Pois o paz e a alegria Cantarei com meu coração Cantarei, Senhor, e diria Aleluia, aleluia Aleluia Feliz sempre cantarei Deus presente está conosco Pronto todos a salvar Sobre as almas sequiosas Que é sua bênção derramar Sobre as almas sequiosas Benção derramar Manda, manda, manda as uvas Cachuru em Brett Amador, imploramos, esperamos, vive e fica no Senhor, imploramos, esperamos, Senhor, vive e fica no Senhor. Torna a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor, enche-nos de santo zelo, de coragem e fervor, enche-nos de santo zelo, enche de fervor. Manda mangas e fica a chuva, da Tua benção Salvador, imploramos, esperamos, vive e fica no Senhor. E moramos, esperamos, Senhor Viva e fica no Senhor No livro de Deus Eu já li de um lar A cidade onde noite é o mar O sol e o luar Lá não vão existir A glória de Deus É a luz A glória de Deus É a luz A cidade de luz Onde noite E não há Lá irei Encontrar Eu bem estou Meus queridos Aqui E também Meu Jesus A cidade de luz A cidade de luz Sem igual Quando Quando no céu Pai A nuvem do mal Deves confiar Deves confiar Na luz Do teu Deus Na luz Deves confiar Na luz Do teu Deus Quando Quando perderes O rumo Do céu Deves confiar Deves confiar Deves confiar No guia Que Deus Deves confiar Se este mundo Se este mundo Te negar Eu cuidar E o cuidado A lua E o cuidado Deve a Deus Devei 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 Eu cuido Leva Devei 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 Confiando em seu poder, ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe ir. Se Satã vier tentar e teu coração falhar, não te esqueças de que Deus vê tudo aqui. Ele sempre ajudará e seguro guiará. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe ir. Deixa-lhe ir, deixa-lhe ir. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe ir. Confiando em seu poder, ele pode te acorrer. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe ir. Lealdade aos novens crentes, Pai Jesus Senhor, Firmes sempre nas doutrinas do bom Redentor. Levantai-vos, jovens crentes, firmes pela cruz. Combatei os inimigos do Senhor Jesus. Lealdade aos jovens crentes, Pai Jesus Senhor, Firmes sempre nas doutrinas do bom Redentor. Levantai-vos, jovens crentes, Pai Jesus Senhor, Firmes sempre nas doutrinas do bom Redentor. Firmes sempre nas doutrinas do bom Redentor. Levantai-vos, jovens crentes, Pai Jesus Senhor, Firmes sempre nas doutrinas do bom Redentor. Levantai-vos, jovens crentes, Pai Jesus Senhor, Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal o anjo a chamar, E ao lar celestial espero logo entrar. No céu esperando estão, Eu hoje pronto estou. Jesus me perdoou, Jesus me perdoou, E avante sempre vou. Delícias gozarei, bem junto ao meu Senhor, Em meu lar celestial espero logo entrar. Senhor! Senhor és Tu, meu gozo, meu prazer. Se o céu não é meu lar, Senhor, que vou fazer? Há visto no portal o anjo a chamar, E ao lar celestial espero logo entrar. Há visto no portal o anjo a chamar, Eu sei que uma boi felicidade existe, A lei das mãos e da serração Somente as almas por Jesus revidas O regozixo ali penetraram a nossa vista A lei, a lei, o verdidos e filhos Eis a morada, e Deus tem Pra tu, dois, dois, repitos A habitação celeste encontraremos A qual Jesus ali nos preparou A glória, a glória, a vida A gente unida e triunfou A nossa vista, a lei, o verdidos e filhos Eis a morada, e Deus tem Pra tu, dois, dois, repitos Mercador outrora, eu já fui Mas perdão achei em Jesus Deu-me prontamente vida assim Quanto a paz perdão produz Há um novo nome lá na glória É o meu, é o meu, o senhor meu Pois que anjos cantam esta história O pródigo volveu Pois há um novo nome lá na glória É o meu, é o meu, o senhor meu Pois que fui perdoado Sou ao céu levado Lá morar eu vou Salvo pela graça de Jesus Que a minha alma limpou Estou perdoado e eu já sei Que seu sangue me lavou Há um novo nome lá na glória É o meu, é o meu, o senhor meu Pois que anjos cantam esta história O pródigo volveu Pois há um novo nome lá na glória É o meu, é o meu, o senhor meu Pois que fui perdoado Sou ao céu levado Lá morar eu vou Jesus é o meu, é o meu, o senhor De que tudo, de que tens Melhor e riquezas E posições Melhor e muito mais De que milhão Por ser um rei Com poder das meus Mães do mar Estreus Estreus É o meu, é o meu, o senhor É o meu, o senhor Melhor e riquezas Melhor e muito mais 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 É teu frágil barquinho no irado mar Ameaçado socorro não tem Há um porto seguro ao teu dispor Filho aflito, ó vem, filho vem Filho, vem ao teu lar Filho meu, por que vai? É teu pai a te chamar Filho meu, ó falar Ouvi hoje o chamar dessa voz gentil Suplicando que voltes a quem Ao cuidado paterno, ao teu velho lar Filho aflito, ó vem, filho vem Filho, vem ao teu lar Filho meu, por que vai? É teu pai a te chamar Filho meu, volta ao lar Filho meu, vem, filho Filho meu, vem, filho Filho meu, vem, filho Filho meu, vem, filho Amém. 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 Amém.